Ao bater dos sinos que anunciam o nascimento do menino Jesus, nos despedimos deste ano em que enfrentamos tantos desafios, mas que também nos permitiu muitas experiências novas e principalmente nos capacitou para a solidariedade e a fraternidade. Agradeço a Deus por todos que colocou em meu caminho, me ajudando e me pedindo ajuda, pois juntos, na dor ou na alegria, podemos praticar o amor cristão. Continuaremos unidos numa caminhada de paz e harmonia e que a estrela do menino Jesus esteja sempre a nos guiar, para que possamos sempre fazer o bem e servir a todas as pessoas. Felicidades, paz e prosperidade são os nossos votos para você. Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal e um próspero ano novo.